Eu vi um, eu vi um ali lá no quinto. Nossa, olha o capa que ele tomou. É do lança, é do lança. O lança assim, tá lindo. Olha o capa que o lança. Esse cara tem muito lança, velho. Puxa, mano. Pulou, pulou. Olha o lança, dá capa aí, velho. Você não fez nem o começo ainda. Você não fez nem o começo. A ver, essa aqui é o problema. Dá o problema. Mas não salvou não, porque ele ia correr. É, isso é limite. Cara, cara, ele tá de 14. Eu tô sem poder. Luan levou 11, galera, 11. Passa aí.